Sente aí Como eu sei assim a metade que me completou Se você me completou Só você entende o que eu digo Pois falamos a mesma língua do amor O que eu sei é que gosto de você Eu não quero te perder Você é do que eu quero ter Me abraça forte, fica do meu lado Me beija lá Que não me acorde desse sonho Os céus estão do nosso lado Só você olhar as estrelas A lua que subiu pra nós O universo até parece que se escondeu Com seus olhos castanhos Com você o tempo até parece não existir Só nós dois Só nós dois Que existimos O que eu sei é que gosto de você Eu não quero te perder Você é do que eu quero ter Me abraça forte, fica do meu lado Me beija lá E não me acorde desse sonho E não me acorde desse sonho Eu não quero te perder 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 Eu não quero te perder